Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, mesmo se não estiver. Lembre-se que é só uma fase que tudo ficará bem, tira aprendizado de tudo. Você está vendo ou está sonhando com o número 60, sonhou com o número 60, está vendo o número 60 demais, várias vezes. Então esse número significa, o 60 é composto por energias do número 6, do número 0. Esse número 6, o que é o número 6? O número 6 é equilíbrio, é amor, é lar, é família, é verdades, é responsabilidade, é serviço com os outros, é graças e gratidão. E o número 6, ele representa a nutrição, aquela simpatia. O número 6 refere-se também a aspectos de vida meio que monetária, vida um pouco parada, assim, sabe? E o número 0, ele ressoa como ciclos, sabe? Fluxo, é o ponto de início, é o potencial, é sempre que sugere que eu, o eu superior, onde você encontra a sua resposta. O número 0 amplifica a magnitude e vibrações do número 6, que aparece no número 60. Então os anjos da guarda trazem a mensagem que você necessita ser atendida de forma, assim, pessoal, necessidades materiais que você está tendo, algo que você queira, um repouso, uma viagem que você queira fazer. Também é um momento de manter a fé, ter confiança, é necessidade sempre, quando os anjos apresentam esse número 60, está aberto a sinais. Então, a sinais de oportunidades que vai chegar da tua vida e que vai atender as suas necessidades materiais e financeiras. Então é melhor prestar atenção nas oportunidades que estão chegando na tua vida, o que vem trazendo de bom para ela e se focar nisso, não deixar que as oportunidades passem diante de você. Os anjos da guarda querem te lembrar que você não está só, que o universo vem te mostrando isso. Então, de qualquer forma, você anda com medo, com preocupações na sua vida financeira e material. Os anjos querem que você transmute, vive em cura, esteja aberto, esteja receptivo ao fluxo de abundância que vai chegar na tua vida e aceitar a benevolência das energias universais e espere bênçãos que entrem na tua vida. Então, confie que você tem necessidades diárias, então vai ter oportunidades que vão chegar na tua vida e que você vai ter que agarrar a essas oportunidades que vão chegar. Então, se você quer, deseja fazer algo, o fluxo vai entrar na tua vida e você não está só. É isso, gostou do vídeo, se inscreve no canal e dê aquele seu joinha. Obrigada e até o próximo. Inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários, assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada e até o próximo vídeo.